Vale Feliz FM Para esclarecer a principal dúvida Muita gente tem essa dúvida De que é o PIX e como é que ele vai funcionar Muito bem, então vamos lá O PIX ele é Uma plataforma que foi Desenvolvida pelo Banco Central Em conjunto com as principais Instituições financeiras do nosso País. Desde 2018 vem se trabalhando Nessa nova modalidade De forma de pagar, receber E transferir De forma a revolucionar e modernizar O nosso sistema de pagamentos Brasileiros. Então desde o ano 2000 não se tinha nenhuma Novidade, nós estávamos somente Nos habituais pagamentos TED, DOC, cartão De crédito, cartão de débito E o mundo Todo hoje já evoluiu muito Em relação a isso, aos pagamentos Instantâneos e o Banco Central Então convidou as instituições Financeiras que aportaram Sua expertise Em relação a tecnologia Segurança e tudo mais Para criar então O PIX Que é justamente isso Pagamento instantâneo E o X ele vem com um tom De novidade De tecnologia De inovação Então ele vai ser Um novo meio De pagar, receber E transferir Não é um aplicativo novo Isso é importante A gente citar Para os ouvintes Porque o PIX Vai transacionar Dentro já Dos aplicativos Que nós estamos Acostumados a utilizar Das nossas instituições Bancárias Então a gente vai continuar Transacionando Dentro de um ambiente seguro E já conhecido De todos nós Sem a necessidade De um novo aplicativo Então é um conjunto É a união de forças Todas as instituições Financeiras A partir do dia 16 de novembro Estarão então Com seus aplicativos Atualizados Com essa nova modalidade Rodando E como é que vai funcionar O cadastro Como é que as pessoas Elas vão obter Essas informações Perfeito Desde o dia 5 de outubro Iniciou a fase De cadastro Das chaves PIX Então a partir Desta data Todos nós Já estamos aptos A identificar E dizer Para as instituições Financeiras Quais são as chaves Que nós queremos Cadastrar Para então Iniciar As transações A partir do dia 16 de novembro A chave PIX Nada mais é Do que A identificação O endereçamento Dos nossos dados Bancários Que estarão Todos guardados Na base de dados Do banco central Então nós podemos Realizar o cadastro Das chaves Dentro do aplicativo Secred Por exemplo E escolher Se eu quero indicar O meu CPF Um número De telefone celular Um segundo número De telefone celular E-mail Ou até mesmo Solicitar uma chave Aleatória Que é criada Uma combinação De letras e números Uma combinação Alfanumérica Pelo próprio Sistema Então Aplicativo Por trás Das chaves PIX Estarão Registrados Os dados Das nossas Contas bancárias Então eu posso Ter o meu CPF Cadastrado Como chave PIX No Secred Posso ter O meu Telefone Cadastrado Uma chave PIX Em outra Instituição Financeira Até cinco Chaves Cadastradas Por cada Conta Corrente Que eu Tenha Então a gente Tem segurança Tem segurança Em relação A essas Informações Nós não Vamos mais Precisar Informar Banco Agência Conta CPF Nome Completo Ou CNPJ Em caso De empresas Toda vez que Alguém for Fazer um Pagamento Para nós Toda vez que Nós formos Beneficiários De alguma Transação Então podemos Ficar muito Tranquilos Que agora Com apenas Uma informação Muito simples E objetiva Nós conseguiremos Receber Os nossos Pagamentos Então eu trago Também como Dica Um ponto De atenção É de que As chaves PIX Não terão Acesso As nossas Informações Bancárias No sentido de Ninguém que eu for Fornecer a minha chave Vai enxergar O meu saldo Vai conseguir Tirar dinheiro Da minha conta Pelo contrário A chave Só recebe Valores Então eu tenho Brincado Que o pior Cenário É alguém Creditar algum Valor Na minha conta Através da minha Chave PIX Então posso Ficar bem Tranquila Que sair Recursos Da minha Conta Não vai Em relação A segurança A dica Que eu dou É Fique atento Obviamente O cadastro Das chaves Como eu disse Só pode Ser realizado Dentro Do ambiente Que você Já utiliza Na sua Instituição Financeira Dentro Do aplicativo Do seu Banco Da sua Cooperativa Não pode Ser cadastrado Por terceiros Ou pela Própria Instituição Cuidado com Links Recebidos E-mails Campanhas Sorteios Nada disso Está vinculado Ao que realmente O PIX Vem fazer Então na dúvida Desconfie E acione O seu Contato De segurança E o seu Contato Na sua Instituição Financeira O seu Gerente E tudo Mais Alguma Outra Informação Importante Para a gente Destacar A respeito Desses Assuntos Eu acho Que é Tranquilizar A comunidade Em geral De que nós Enquanto O Cicred Também estamos À disposição Para apoiar Para orientar Para esclarecer As suas dúvidas Todas as nossas agências Estão à disposição E dizer que o PIX Ele vem para facilitar O nosso dia a dia Então Fazer as transferências A qualquer hora do dia Sábados Domingos Feriados Isso tudo Vem para Revolucionar Então Te imagina Indo A feira Num domingo Levei 50 reais Para fazer a feira E gastei Mais do que isso Poxa vida Até então Eu não posso Fazer mais nada A não ser Fazer uma transferência Que vai entrar Para o feirante No outro dia Para ele Também não é Nada conveniente Eu tenho custos Para isso Então Te imagina Que Você vai A feira Talvez Nem precise Mais levar Nada de dinheiro Faça as suas compras E consiga Pagar com o PIX Esse valor Vai entrar Na hora Na conta Do feirante Do comércio Do comerciante Sem custo Nem para você Que está emitindo Nem Para quem Está recebendo Então Eu acho Que é um ganho Que todos nós Teremos É muito mais Comodidade Facilidade No nosso dia a dia Algumas outras dúvidas Vai ter custo As transferências Do PIX Elas vão ter custo E isso vai ser Sempre feito Pelo aplicativo Como é que vai funcionar As transferências Via PIX Sempre através Do aplicativo Então se É um associado Esse crédito Eles já devem Ter observado Que já tem Uma aba Diferente lá Que chama PIX A partir do dia 16 de novembro Na segunda-feira Ao clicar Na aba PIX Ele vai abrir As quatro opções Que nós vamos ter lá Fazer os pagamentos Por chave Pagar 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 Receber Ou transferir Então Vai ser 24 horas Todos os dias Da semana E sempre realizado Através Do aplicativo Sem custo Para pessoas físicas Não haverá custo Hoje Se a gente faz Uma transferência A gente paga O custo Da TED Ou do DOC A partir do dia 16 de novembro Se a transferência Realizada via PIX Não terá custo Nenhum Para pessoas físicas Tá certo Muito obrigado Pelas informações A Rádio Vale Feliz Está sempre à disposição Obrigada Até uma próxima Hoje a reportagem Conversou Com a assessora De negócios E meios de pagamento Da Cicrede Pioneira Ana Cristiane Ribeiro Machado Sobre uma novidade Que é o PIX Que começa a funcionar A partir da semana Que vem Dia 16 de novembro Vale Feliz FM